Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje vou responder a mais cinco questões que vocês fizeram através do blog Livres de Todo o Mal do meu querido amigo Danilo Jesualdo da comunidade Canção Nova. O meu relacionamento começou a ter constantes problemas e me disseram que fizeram macumba para nos separar. É possível que isso aconteça? E como saber se é real? Então a resposta é, é possível. Muitas vezes as pessoas fazem macumba, bruxarias, pactos, pedem ajuda ao demônio para destruir, por inveja, ódio, casamentos, namoros. E então o demônio perturba esses relacionamentos. Normalmente como perturba, por exemplo, um caso frequente é suscitando grandes sentimentos de ódio, de indisposição quando a pessoa, quando o esposo, a esposa, o namorado está presente. Um ódio, uma indisposição, uma raiva que não tem explicação racional. Você, de um momento ao outro, começa tendo esses sentimentos estranhos. Às vezes manifestações fisiológicas. E também, muitas vezes, atritos também sem grande especulação racional. Discussões que surgem do nada, gritos. Então, eu diria que um primeiro sinal seria este gênero de distúrbios no relacionamento que surgem, assim, de repente, de um momento ao outro e sem nenhuma causa aparentemente humana. Então você experimenta esse sentimento, ou vem um grito, uma discussão, por nada. Então, eu diria que esse é um primeiro indício que pode haver um distúrbio de origem diabólica. Pode haver um malefício feito por alguém tentando destruir o relacionamento. Segunda ideia, eu diria rezar as orações de libertação. As orações de libertação são muito eficazes. Mais do que as pessoas habitualmente creem. Todo mundo pensa que isso é só o exorcismo. Não. A oração de libertação feita com fé funciona. Funciona. Então, reze. Se você tem dúvidas, reze a oração de libertação sobre o seu relacionamento, o casamento. Invoque o sangue de Jesus sobre o seu casamento. E a terceira ideia, e talvez a mais importante, é lembrar sempre que quem vive na graça de Deus, um filho de Deus que se confessa, que comunga, recebe Jesus na comunhão, reza o terço, vive na graça de Deus, evita o pecado, luta por crescer nas virtudes. Um cristão que vive na graça de Deus, ou dois cristãos que vivem na graça de Deus, estão protegidos contra toda espécie de malefícios e ataques diabólicos. Essa é a ideia mais importante. Então, padre, eu estou sentindo perturbações estranhas. Então, você está vivendo na graça de Deus, o seu namorado está vivendo na graça de Deus, esse é o primeiro passo, é fechar as brechas. Mas, infelizmente, esse tipo de casos acontece. Tem quem chame a eles a magia rosa, por estar ligada ao amor, os malefícios que se fazem para destruir o amor entre dois namorados, dois esposos, etc. Para terminar as respostas de hoje, queria convidar-vos a continuarem acessando o blog Livres de Todo o Mal, do meu amigo Danilo Jesualdo, da comunidade Canção Nova. Também convidar-vos a acessar o meu site www.santidade.net e lembrar-vos que publiquei um livro com a Canção Nova sobre esses temas. Se chama Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 Questões. Pode ser também muito útil. Invoco agora sobre todos vós a poderosa bênção de Deus. Deus Todo-Poderoso, abençoai estes meus irmãos que seguem este vídeo. Defendei-os de todos os males do corpo e da alma. Ajudai-os a perseverarem na vossa santa graça. Defendei-os de todos os ataques diabólicos, de toda a tentação, de toda a confusão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.